Eu sou Cláudio Matheus de Andrade Silva, faz com o Engenheiro de Computação no Centro Universitário do Senac. Ele é apresentado em pesquisa e iniciação científica, monitora o acondicionado com mapa de calor. O sistema de acondicionados é tão importante para nossas vidas, pois garante o clima agradável em toda a época do ano. Porém, isso vem com alto consumo de energia. E para reduzir o seu consumo, neste projeto proponho identificar as regiões onde há uma maior necessidade do acondicionado e em regiões onde há menor necessidade do acondicionado. E aplicar o acondicionado somente nessas áreas em que ele realmente é necessário, reduzindo assim uma parte do seu consumo e barateando o consumo. Para isso, será necessário identificar as áreas que precisam ser mapeadas, definir a local em várias regiões que possam ser independentemente. O acondicionado pode ativar independente. Após isso, colocar um protótipo que será desenvolvido durante esse projeto. e esse protótipo ele atuará com um monitoramento. Ele vai monitorar e controlar se possível. E também verificar a viabilidade e sobre a coisa. Para isso, será necessário seguir os seguintes procedimentos. É montar um protótipo que vai ter todos os sensores de movimento, ou sensores além de outros sensores. E depois disso, esses sensores vão enviar os dados para o servidor. E esse servidor vai pegar esses dados, armazenar em um banco de dados e trabalhar em cima deles para encontrar essas áreas que precisam do ar-condicionado. E depois disso, ele vai pegar e enviar o comando para o ar-condicionado para aumentar ou diminuir a temperatura. Com isso, geramos um protótipo. Que é esse que vocês estão vendo. Em que ele tem uma ESP32, um DHT22, um LDR e um sensor de som. Como você pode ver, temos dois aqui. O primeiro, à minha esquerda, é a versão primeira, a versão inicial. E a segunda, que foi implantada no local de testes. Esse local de testes foi separado em três regiões. Região 1, 2 e 3. A região fica onde seria mais ou menos a porta. A 2 é a região central e a 3 é a região das janelas. Toda a conectividade foi feita a partir do modem para não poder utilizar a internet local. Então, esse modem distribui a internet Wi-Fi apenas para os sensores e não pode ser conectado fora disso. Esse é o primeiro sensor. Esse é o que fica no lado da porta. Como você pode ver, ficou colocado em um lugar bem alto. E também, no lado direito, você percebe a afiação que foi puxada. Naturalmente, essa afiação vai até em cima, no acondicionado da mesma região. Essa célula, durante o dia 26 de janeiro, é a que ela conseguiu pegar esses dados. Mas, devido a um problema do HT22, ela não conseguiu pegar a temperatura e a umidade. Então, ficando assim que nós só temos dois dados aqui. Porém, como podemos ver, até ela falhar completamente, você consegue perceber a curva de luminosidade neste local. Você percebe que você começa a perceber que desde as sete horas da manhã, você percebe que ele vai subindo. Até chegar mais ou menos uns 30% por ali. Já uns 70%. Enquanto isso, o ruído, ele permanece baixo durante o dia. Essa aqui é a célula da primeira região de controle. Como você pode ver, ele está bem próximo da área de infravermelho dele. Essa aqui é a célula da área central. Como você pode ver, ela foi puxada a afiação também para o acondicionado central. Apesar de não ter uma célula de controle no acondicionado central. Só ele. Com esse aqui, eu dei uns dados completos. E como você pode perceber, a linha em verde é a linha da luminosidade. Essa linha, como você pode ver, ela atinge e chega a se dirigir uns 50% ali. Mas depois cai novamente. Porque isso é o natural do dia, né? Chega no pico, ele bate lá. E considerando também que está na metade do local. Então, a luminosidade que ele pega é mais baixo. Exceção no caso em que a sala foi ligada. Esses picos mais altos podem indicar isso. Que houve movimentação. Aí também, como você pode perceber, o gráfico em azul, a linha em azul, é a linha de temperatura. Que faz aquela curva. Ela vai diminuindo, sai de 23.1, chega até a mínima de 22.8 nesse dia. E depois vai para 23.4. Mas, como você pode perceber, ela não é uma linha, não tem uma curva perfeita. Ela vai em degraudinho. Esses picos que você percebe, principalmente quando ele está subindo e quando está descendo. Isso é o ar-condicionado interferindo no resultado. Ela interferindo na temperatura. Ele ligando e desligando nesse momento. A terceira célula foi implantada desse jeito. A fiação puxando de baixo. Essa aqui, ela foi totalmente separada da célula que fica no ar-condicionado. A fiação dela vai ser totalmente separada. Ela fica em um lugar totalmente afastado. E não pode ser colocado. Essa aqui é o gráfico da terceira célula. Essa aqui, ele tem um gráfico mais perfeitinho. Porque, como você pode ver, ele está mais próximo da janela. Por estar mais próximo da janela, nós temos um gráfico mais perfeito. Ele começa das 6 horas da manhã. Na linha verde, você percebe a luminosidade. Ele começa das 6 horas da manhã. Sobe até as 9h40, 9h10. Já está em 50%. Você põe um pouco mais, acende 50%. Cai novamente, vai subindo. Com a tendência de subir, está chegando mais ou menos meio de uma hora. Chegando do seu pico. Depois, vai diminuindo. Até as 7h da noite nesse dia. A mesma coisa acontece com a linha azul, que é a de temperatura. Que você vê, ele diminui. Ele diminui. E depois, sobe. Novamente, até a tarde ali, onde ele bate seu pico máximo de temperatura. E depois, vai diminuindo. Porque ele sentiu ali, a temperatura agiu mais do que nesse aqui. A mesma coisa acontece. Até você pode perceber que essa diferença houve também na umidade. Ao tempo em que a temperatura aumenta, a umidade começa a diminuir. Já em ruído, não é nada. Provando que não tem muita gente nesse local. O que bate com um diferente dos outros, né? E como o ar-condicionado central não teve célula. Então, só ficou a outra célula que ficou. Foi a do seu ar-condicionado perto da janela. Que é isso aqui que você está vendo na foto. Ele ficou um pouquinho posicionado diferente por causa do frio. Mas ainda dá para conectar em tudo. Uma observação. Essa célula, esse protótipo em questão, ele tem um sensor de infravermelho. Um emissor e um receptor de infravermelho. Uma ESP também. E só. Aqui é o mapa de calor das 7h20 dos 3.1. A região 1 ficou em branco. Porque o DHT desse dessa região falhou. Então, nós não temos resultado. Como você pode ver, né? Agora, entre a região 2 e 3. A 2 ficou mais fria que a 3. Então, tipo... O ar-condicionado central deveria ser ligado para esquentar. Para homologizar. Ou da 2 ou da 3. Um dos dois teria que ser ligado para bater a temperatura mais ou menos mais próxima. A mesma coisa acontece às meio-dia, né? E o mesmo acontece à tarde. Como você pode ver, por isso está próximo. Mas a janela 3 sempre vai ser mais quente que as outras. É só isso. E muito obrigado. E a mínima hora. Obrigado.